Olá pessoal, tudo bem com vocês? Querem saber tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela A Dona? Só deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos agora para mais um resumo diário da novela. Valentina, enquanto assiste o casamento de Sandra e Felipe, sente um mau pressentimento. Felipe e Sandra se casam e se beijam. Valentina quase passa mal, mas decide ficar no casamento e sai, acompanhada por José Miguel, a caminho da festa. Ivana vê Benita morta e diz, eu não queria fazer isso, Benita, de verdade, eu não queria. Benita, Benita, eu sou boa, eu sou boa. Ivana, assustada, pega seu carro e sai. Ela deixa Benita caída no chão, ensanguentada. Rodrigo vai embora e diz sozinho, o que essa cozinheira terá feito a você, Ivana, para ter despachado ela para outro mundo? Maria da Luz está na casa da mãe. Cristina está passando umas roupas. Maria diz que não quer deixar Benita sozinha, por ela estar doente e precisa voltar logo, logo. Alonso diz sozinho que tem certeza que José Miguel aproveitará o casamento de Felipe para cortejar Valentina. Todos brindam e desejam felicidades a Sandra e Felipe. José Miguel e Valentina brindam. Ivana chega à casa de Leonor, ainda muito perturbada. Leonor pergunta a Ivana o que ela tem, pois está tremendo e pálida. Ivana diz que não se sente bem, por sua gravidez. De longe, Cristina vê Benita caída no chão. Maria da Luz se preocupa e corre até lá. Elas veem que é Benita. Maria da Luz vê que Benita está morta, pois perdeu muito sangue e bateu a cabeça. Maria da Luz chora muito e sofre com a morte da senhora tão querida, que era como uma mãe para ela. Ivana se atormenta de medo. Desolada, Maria da Luz sai correndo da fazenda e no caminho acaba encontrando Sabino e comunica a ele da tragédia que aconteceu. Cristina reza a Deus para que receba Benita. Rodrigo e Alonso se encontram no povoado. Rodrigo ameaça Alonso por não ter saído do povoado ainda. Rodrigo tenta bater em Alonso, mas Alonso reage e não se dá por vencido e também o ameaça de arrebentar a cara dele. Sandra e Felipe cortam o bolo do casamento e distribuem a todos. Sabino encontra José Miguel e o leva para fora da casa de Sandra. Maria da Luz diz a José Miguel que Benita morreu. José Miguel fica chocado e abraça Maria da Luz. Maria conta como encontrou Benita jogada no chão, com a cabeça cheia de sangue. Ernesto fica chocado e triste com a tragédia. José Miguel diz que eles têm que manejar esse assunto com muita delicadeza. Ernesto diz que será um golpe duro para Valentina e Isabel. Valentina pergunta a Horácio por que José Miguel e Ernesto saíram. Horácio diz que devem estar falando do problema da água, pois Rodrigo fechou as comportas novamente. José Miguel pergunta a Ernesto o que podem fazer. Ernesto diz que precisam avisar o detetive para fazer autópsia e saber se a morte de Benita foi um acidente. José Miguel diz a Ernesto para deixar Valentina e Isabel ali, até o detetive, levar o corpo de Benita e certificar tudo. Horácio vai lá fora. José Miguel diz ao Horácio que Benita, babá de Valentina, morreu. Valentina chega ali bem na hora e escuta tudo. Valentina fica chocada e diz, Benita, não, não. Anoitece. Felipe comunica o delegado que a causa da morte de Benita foi um traumatismo crâniano encefálico. O delegado diz que ao ver o corpo de Benita, imaginou um homicídio. Felipe diz que Benita não tinha inimigos e é lamentável ela ter tido um final tão trágico. A balada e triste, Valentina não sabe o que fazer. Gabi chora muito e abraça a amiga. Isabel não para de chorar pela morte de Benita. Ernesto diz que Benita estava doente. Isabel diz que ela morreu por um espantoso acidente. Valentina encontra a tia aos prantos. Isabel diz que Gabi ajudou a vestir Benita. Valentina pede para despedir a babá sozinha. Valentina vê o corpo de sua babá, linda, e chora. Ela diz, Minha nana, minha companheira de vida, minha cúmplice. O que vou fazer sem você? Como vou continuar nessa vida? Continuar vivendo sem seus conselhos, suas broncas, que me faziam tomar rumo. Quando eu errava, Valentina sofre muito e sente uma imensa dor pela perda de sua babá tão querida. Valentina beija a mão de Benita e a abraça e diz que o amor dela sempre estará contigo. Insuportável, Leonor reclama com José Miguel por ter passado o dia inteiro com Valentina. José Miguel diz à mãe que já basta e aconteceu uma tragédia e a babá de Valentina morreu. Gabi e Maria da Luz choram muito. Timóteo chega à fazenda com mais flores e também está triste pela morte de Benita. Ele apoia Maria da Luz nessa dor tão grande. José Miguel diz à Ivana que Benita morreu e, ao que parece, ela caiu da varanda do quarto de Valentina. Ivana chora muito e diz que não pode ser. Ela abraça José Miguel. Todos ajudam Valentina a arrumar a sala para o velório de Benita. Alonso chega à fazenda e pergunta o que aconteceu. Isabel avisa Alonso que Benita, infelizmente, faleceu. Começa o velório de Benita. Todos rezam e, por um último momento, se despedem da mulher. Alonso se oferece e ajuda a Valentina com algo. Ela agradece, mas, nesse momento, não quer nada. José Miguel e Ivana chegam ao velório de Benita. Ivana quase desmaia e cai nos braços de José Miguel. Ivana diz à Valentina que ela e José Miguel sentem muito. Ivana diz à Valentina que imagina o que ela está sofrendo, pois, quando José Miguel a deu a notícia, negou a envia, mas percebeu que não poderia deixar ela só. Nesse momento tão triste. As primas se abraçam. Ivana diz à Valentina que não sabia que Benita estava doente. Valentina diz que há uns dias ela descobriu a doença e parecia que estava controlada, mas parece que Benita passou mal e desmaiou. E foi assim que caiu da varanda de seu quarto. Ivana chora e repete o nome de Benita. Ivana diz que amava muito e pede perdão. Alonso não acredita no sofrimento de Ivana. Ivana fica nervosa e diz à Valentina que não é culpada. Ivana diz à Valentina que ela e José Miguel e seu bebê agradecerão ela sempre. Valentina diz que talvez a morte de Benita sirva para eles tomarem um rumo na vida. Ivana abraça o caixão de Benita e diz que nunca esquecerá dela. Isabel pede à filha que se acalme. Gabi comenta com Horácio que não acredita nas lágrimas de Ivana, pois ela nunca suportou Benita. José Miguel diz à Valentina que está ali e pergunta se ela precisa de algo. Ela diz que não e agradece. Ernesto pede à Valentina que assinem uns papéis para resolver o negócio do enterro de Benita. Ivana fala com si mesma e diz que tudo está saindo muito bem. Alonso aplaude Ivana e diz que ela está de parabéns e merece o Oscar pela maravilhosa atuação. Ivana diz que Benita também era sua babá e pede que ele se cale. Alonso pede que ela tome cuidado pelo jeito que fala com ele. Valentina pede a José Miguel que não se aproxime dela, pois pode contrariar Ivana. Rodrigo chega à fazenda com uma coroa de flores e deseja seus pés a mesma Valentina. Valentina pede a Rodrigo que se retire por respeito à sua babá. José Miguel pede a Rodrigo que caia fora dali. Valentina pede que ele saia. Rodrigo diz que veio em paz, mas pelo visto estão em guerra contra ele. Ele sai e Ivana fica sozinha perto do caixão de Benita e decide abri-lo. Ivana fica assustada. Valentina vê a prima tremendo. Ela diz, Benita, Benita. Ivana se acalma e diz que foi um enjoo, mas é normal no seu estado. Valentina pede para ela tomar e comer algo, para não fazer mal ao bebê, pois ela está muitas horas em pé. Ivana diz a Valentina que ela é tão boa e compreensiva. Ela diz, irmãzinha linda, o que eu faria sem sua ajuda e seu carinho? Elas trocam carinhos. No dia seguinte, todos estão muito tristes. Eles vão ao cemitério e Benita é enterrada. Valentina chora. Todos com muita emoção se despedem de uma senhora de coração tão bom e alma pura como Benita. Valentina olha para o céu e imagina sua babá. Rodrigo está furioso com Valentina e diz que ela marcou o caminho para ser sua. Anoitece. Timóteo chora muito. Horácio pergunta o que ele tem. Ele conta que está sentindo uma dor tão grande no peito e não gosta que as pessoas morram. Valentina encontra Maria da Luz dormindo no chão, na porta de seu quarto. Valentina diz a Maria que essa noite ela dormirá com ela, mas tem que ser valente. Ivana não consegue dormir e sonha com Oscar e Benita, ambas pessoas que ela assassinou, a sangue frio. Anoitece. 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 Anoitece.